Oi pessoal, sou Luiz, colunista da URB News. Na coluna dessa semana, convidei mais uma vez a minha amiga Karine. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta muito, que é o Prêmio M. É considerado o Oscar das séries e das produções para a TV, séries, minisséries e filmes para a TV. E o prêmio acontece dia 15 de setembro e a gente vai comentar alguns dos principais indicados. E aí Karine, tudo bem? Tudo bem. Conseguiu acompanhar muita coisa esse ano de séries e filmes? Acho que sim, acho que eu consegui ver bastante das séries que foram indicadas. Pois, vamos começar pela categoria que é de melhor série limitada ou antologia, que são as séries que ou tem só uma temporada ou que cada temporada é uma história nova, uma história independente com novos personagens, novos atores. Os indicados são Bebê Rena, Fargo, Uma Questão de Química, Ripley e True Detective, Terra Noturna. E aí Karine, qual a favorita entre essas? Eu gostei muito do Bebê Rena e Fargo. Essa temporada de Fargo eu achei muito, muito boa. Muito boa, concordo, concordo. Eu acho assim, entre as minhas favoritas, eu acho que eu prefiro Fargo, mas eu acho que Bebê Rena leva, tem um pouquinho de vantagem assim na premiação, por causa do tema e que foi um grande hype que ninguém esperava na Netflix. Foi um boca a boca grande, não tem atores famosos. Pelo tema que trata e pelo criador da série ser o ator, produtor, diretor, e ele tá reencenando tudo, aquele trauma todo da vida dele. Eu concordo, eu concordo. Mas todas essas categorias eu acho elas bem boas. Eu acho, exatamente. Eu gosto muito do Ripley, eu acho a fotografia muito bonita da série. True Detective também é muito boa, essa temporada foi muito boa. Muito boa, Jodie Foster. É isso, então a nossa torcida tá pra... Bebê Rena e Fargo. Próxima categoria, vamos falar da comédia? Tá, comédia. Temos Abbott Elementary, O Urso, Segura a Onda, Hex, Only Murders in the Building, é em inglês mesmo. Palmer Royale, Reservation Dogs e What We Do in the Shadows. Só por estar tudo em inglês a gente vê que tem poucas, né, só o urso que tá aqui traduzido em português. Isso. E segura a onda. E no caso o urso é a minha favorita. Mesmo a gente não achando que ela é muito comédia, né? Não, não é comédia. O M tem disso, ele tem umas categorias que são meio estranhas, que era pra estar em comédia, mas é mais drama, é mais drama, mas era pra estar em comédia, enfim. É, mas o urso realmente, e ele tá aqui pela segunda temporada, que realmente é muito, muito boa. Muito boa, concordo. Eu tenho umas participações especiais incríveis, tem uns episódios que são sensacionais. Sensacionais, é, muito boa, muito boa mesmo. Mas desses outros indicados eu gosto também de What We Do in the Shadows e Only Murders in the Building também é muito legal. Telo elenco, é engraçado. É engraçado, é. What We Do in the Shadows é muito engraçado. Eu gostei muito de ver Reservation Dogs aqui, que é uma série de indígenas americanos, com os atores, feito por eles também, e é muito boa. E essa aqui vai pra terceira e última temporada, então ela passou meio que duas temporadas apercebidas, e pela terceira o pessoal, não, agora eu vou me indicar. Eu gostei demais dessa série também. Eu acho que você vai ganhar qualquer coisa, eu acho ela... Eu vou assistir, tá na minha lista. E por último a gente tem a categoria de Drama. Os indicados são The Crown, Fallout, A Idade Dourada, The Morning Show, Senhor e Senhora Smith, Shogun, Slow Horses e O Problema dos Três Cocos. Essa categoria tá disputada, né? Dessas eu só não vi Slow Horses, mas todas as outras eu vi. E a minha preferida é o Shogun. Também. Acho que a minha preferida é o Shogun também. Eu gosto muito de The Crown. Sim. Assim, sempre foi meu queridinho. Pra mim é uma das melhores coisas que a Netflix já fez. Mas essa última temporada que ele tá concorrendo, eu confesso que não foi das melhores. Não, não foi. Mas mesmo assim, sempre muito bem feita, produção incrível, elenco ótimo. Mas dessas aqui, realmente, eu acho que Shogun tá... A Idade Dourada eu gosto muito, é um novelão. Morning Show eu achei que essa temporada tá muito boa. Muito boa. Muito boa mesmo. Mas eu acho que Shogun, pelo capricho, pela produção, pela história. Eles pegaram uma história que era centrada num britânico e transformaram na história do Japão mesmo, com atores japoneses. Tá muito, muito bem feito. É, tá muito boa mesmo. Eu recomendo. E Senhor e Senhor Smith eu vi recentemente. Achei muito legal, mas pra mim é outro caso de que tá na categoria errada. Pra mim ela é mais comédia do que drama. Eu acho também que tem uma coisa aí, por exemplo, Fallout e O Problema dos Três Cops. São duas séries que pra mim eu precisava ver uma outra temporada. Eu acho que não foi uma primeira temporada assim tão forte. Verdade. Então elas precisam de um pouquinho mais, eu acho. Eu gostei das duas, achei interessante. Quero ver novas temporadas. Mas eu acho que ainda tá cedo pra serem Emmy winners. E quem você acha que faltou aí nessa lista? Olha, o primeiro que vem na minha cabeça é Tokyo Vice. Eu concordo. Que eu acho uma série que não tem a atenção no reconhecimento que merece. Que é uma série muito boa, história incrível, história real. De um jornalista americano que vai investigar a máfia japonesa, a Yakuza. É muito, muito boa. E é muito boa. E a segunda temporada foi melhor ainda do que a primeira. Concordo, eu concordo. Tá faltando aí um Tokyo Vice. É isso. E de atuações a gente tem nomes tipo Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, que quase todo ano estão aqui, né? Com The Morning Show. Mas eu acho que esse ano quem tá com um favoritismo a mais é a menina de Shogun, a Anna Sawai. A Anna Sawai. Eu também acho que ela tá bem. E a mesma coisa nos atores drama, que tem o Hiroyuki Sanada também de Shogun, que faz o Toronaga, né? Eu também acho que ele aqui tá forte. Mas o masculino aqui tá, o melhor ator tá, Gary Oldman, não vi o Zoho Ross, mas Gary Oldman, né? Walter Govins, pelo Fallout, ele é sempre muito bom. O Donald Glover, Idris Elba, Dominique Wester. É outra categoria que tá bem disputada. Mas na comédia também tem nomes tipo Steve Martin, Martin Short, o Larry David. Mas eu acho que de novo é o Jeremy Allen White, pelo urso. Ele tá levando tudo, ele leva tudo. Atriz comédia eu também acho que vai ser a Ayo Edebri. É a série queridinha do momento, assim. Os americanos tão enlouquecidos por essa série, ele tá em todo canto. Eu acho que essa é barbada. É, vai levar de novo, também acho. Então é isso, gente. Esses são os nossos palpites, nossa torcida. E se você quiser ficar sabendo mais sobre a série, eu vou colocar na minha coluna o link com todos os indicados e onde você pode ver todas as séries. E o Emmy vai ao ar no dia 15 de setembro, na TV a cabo pelo canal TNT e no streaming pelo Max. E o Emmy vai ao ar no dia 15 de setembro, no canal TNT e no streaming pelo box. E aí Tchau, tchau.